Antes de mais nada, que legal, hein, Ingrid e Giovana? Parabéns! Foi incrível, realmente. A sintonia de vocês ali saltando é impressionante. Que bom que vocês voltaram a se falar. Acho que o rancor não leva a nada e que bom que vocês conseguiram retomar essa amizade e essa dupla, essa parceria. Eu queria fazer uma pergunta pra Giovana, em relação à maternidade, né? O quanto que... como você faz pra conciliar os treinos exaustivos com a maternidade? Eu falo isso porque eu parei de jogar basquete faz três anos, me aposentei e tive uma filha faz um ano e meio, a Maitê, e eu sei quantas horas a gente despende, né? Pouco sono, muito amor e a mãe, então, é mil vezes mais, um milhão de vezes mais. Então, eu queria saber como é que tá essa rotina pra você aí, conciliando a maternidade e os treinos. Esse é um assunto que me emociona muito, porque só quem é mãe, só quem é pai, sabe o quanto isso é cansativo. É muito difícil, tem sido muito difícil pra mim, a gente acompanha. Eu amamento ainda, eu acordo diversas vezes na madrugada pra poder amamentar e eu não abro mão disso, né? Então, eu chego, às vezes, no treino com muito sono, muito cansada. O Nicolas, às vezes, a hora que ele resolve dormir, são seis horas da manhã e eu tenho que levantar sete. Então, é muito, muito cansativo, é muito difícil, mas só eu sei o que eu quero, só eu sei o que eu quero proporcionar pro meu filho e o quanto eu amo o meu esporte, o quanto eu amo o meu filho, né? Então, o meu filho me dá forças, ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você é pai, você sabe o que eu tô falando, qual é esse sentimento. A gente move o mundo por eles. Então, é isso que me dá forças, todos os dias, pra ir treinar, pra dar o meu melhor. É claro que tem dias que não dá de jeito nenhum. E tudo bem também, eu não posso me massacrar por conta disso, né? Mas eu me tornei uma pessoa melhor, a maternidade me fez ser uma pessoa melhor. A gente sabe disso, acho que a maturidade também que eu tenho hoje, pra conversar com ela, pra falar as coisas com ela, é por conta da maternidade também. Claro que os anos passaram, mas a maternidade me fez mudar muito, me fez ser mais humana, né? Então, eu só, cara, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a chance de ser mãe, sabe? E agora, ainda mais, acho que veio na hora certa, acho que o Nicolas era pra ter vindo agora, ele não tinha que ter vindo daqui a uns anos. O Nicolas veio numa hora muito, muito importante da minha vida. Ele veio quando eu perdi o meu melhor amigo. Então, o meu filho me ensina todos os dias. Mas eu, cara, é um amor surreal e é uma força surreal que a gente tira, não sabe nem da onde. E sabe, a Nanda e o Gustavinho, a Giovana tava me comentando ontem que é a primeira vez que ela tá longe do Nicolas, né? Ela é grudada com ele todos os dias, essa é a primeira vez que ela tá passando um tempinho longe. Com certeza ele deve, no futuro, vai lembrar dessa medalha. Vai ver que a mãe tava competindo lá, acho que vai ser bem legal, né? Com certeza. Gente, no dia que eu viajei, a Ingrid viu, eu no aeroporto tava inconsolável. Nossa, meu coração doía, o meu coração dói quando eu vejo foto dele. Mas essa medalha me confortou mais, né? Porque eu vi que valeu a pena esse tempo longe dele, todo o esforço que eu tenho feito. Mas é uma saudade muito grande, gente. Gente, ele é um pedaço meu agora. A Ingrid já sabe que eu não faço nada sem ele. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e falar, ah, mas o Nicolas... Ah, eu não consigo, eu sou muito, muito agarrada com ele. Eu sou, é ele 100%. Então eu nunca fiquei longe dele assim, eu nunca dormi longe dele, né? Então, tipo assim, eu tô aproveitando pra dormir, né? Enquanto eu não tô na piscina, eu tô dormindo. Mas a saudade é grande. Boa! Bom, muito legal, obrigada por compartilhar esse relato com a gente. Realmente é um relato muito forte. E acho que tem muito do que você falou, Giovana. A maturidade que você adquiriu, assim. Dá pra ver muito essa maturidade no que você fala. E é muito legal ter duas pessoas com essa maturidade, com essa força, representando o Brasil, né? E eu queria... Fora que o Nicolas, falei, o Nicolas não dorme muito bem porque ele fica no peito a madrugada inteira. Então, eu não tenho condições de acordar seis horas da manhã pra poder treinar. Então, assim, o máximo que eu consiga chega lá nove, nove e pouca. Mas aí, quando eu chego lá, é até de nove a meio-dia, de duas até cinco, cinco e pouca, seis, até a hora que dá. E eu não treino sábado, né? Esse foi o limite que eu botei ali, porque de segunda a sexta pra mim já é extremamente difícil, é extremamente cansativo. Eu não descanso no final de semana. Então, a minha rotina de atleta vai de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu não tenho folga. Eu sempre falo que eu canso mais em casa do que nos treinos. Porque quem tem filho sabe o quanto criança cansa a gente, né? Então, eu fico, é assim, é vira uma bola de neve. É canseira todos os dias. Fora que além de tudo isso, eu acho que tem todo cuidado, né? Com alimentação, é dormir mesmo, né? Tudo mais, tudo faz parte, né? É o que a gente fala, é dormir faz parte. Agora, Giovana, quanto tempo tem seu bebê? Ele tem um ano e... Hoje é dia 24, ele tá fazendo um ano e dois meses hoje. Ah, que legal. A gente sempre fala que dormir, né? O sono faz parte do treinamento. Eu falo que essa parte não existe mais pra mim. Então, é muito difícil, é muito difícil, gente. Dormir é o mínimo que a gente precisa. Você tá se beneficiando dos hormônios ainda, de motivação. É, isso é verdade, isso é verdade. Tem motivação de sobra aqui.